Você vai ver agora famosos que tiveram carreiras diferenciadas. Atores que foram apresentadores de televisão e apresentadores de televisão que foram atores. Natalia Timber foi a primeira apresentadora do telejornal Teleglobo. Hoje ela é uma atriz de televisão. Iris Lettieri, conhecida como a voz do aeroporto do Rio de Janeiro. Voo 178 para Lisboa. Embarque portão 35. Ela também fez parte da apresentação de programas de telejornal, como o Teleglobo e também outros telejornais. O Ultra Notícias. A atriz Irene Ravashi, que também é famosa nas novelas de televisão, foi também apresentadora de telejornal. O telejornal Ultra Notícias. Outro apresentador famoso de telejornal é Sérgio Chapelein. Ele tentou uma carreira diferente, parecida com a do Gugu, apresentando um programa de televisão de auditório na TVS. Uma dupla que promete muito sucesso. Mas a moça tá com o pernão tudo de fora aí. Eu tô passando um sufoco aqui. Tô passando um sufoco com essas pernas de fora aí. Não tô nem olhando pra lá. Quer dar uma puxadinha aí, por favor? Ô, ô, cadê o caçulinho? Onde é que tá? Ô, caçula! O que vocês vão cantar? Quem que anuncia? A Inhavior falou pouco aí. Você quer que nós canta nessa ou naquele? Essa daqui é vitamina B12, nós estamos... É microfone macho. Nós tira aqui pra vocês cantarem. Nós vai cantar em Aca, olha, homenagem a mim mesmo. Mas não deu certo e foi readmitido para voltar a apresentar telejornal. A apresentadora de telejornal, Sandra Annenberg. Ela, no começo de sua carreira, também foi atriz e participou de um programa de televisão na rede Bandeirantes de Televisão. Se apresentou também junto com Ronald Golias. Outro apresentador de televisão foi Mauro Zuckerman, que iniciou sua carreira como radialista e participou de programas de televisão no SBT. Hoje, ele é um grande leiloeiro muito famoso no Brasil.